O Cruzeiro, a raposa quando enfrenta a ganso maluco, dá o que, Filipe Brantinho? Atropela, atropela o ganso. Foi o primeiro teste do Mano Menezes, então. Não é difícil entender por que os jogadores estavam tão à vontade. Depois de duas semanas morando na toca, é claro que lá virou mesmo uma casa. Até estranho voltar para o lar de verdade com o fim da concentração. Não existe lugar melhor que a nossa casa, né? Independente de onde você mora e com quem você viva. Então, essas duas semanas, esse sofrimento, a gente tem que passar por isso, tentar aproveitar. Aqui é um clube bom, a gente tem toda a estrutura, uma das melhores do país. Então, não se perde muito não estando em casa. A gente sempre aproveita o máximo. Os donos da casa receberam a visita do Araxá para um jogo treino. Mais uma oportunidade que Mano Menezes teve de analisar todo o comportamento do time. Sem varrer nada para debaixo do tapete. Nos treinamentos mesmo, você tem que dar seu máximo. Não importa se é treino, se é jogo treino. Você tem que entrar ali para fazer o seu trabalho firme, pensando no próprio jogo. Nenhuma alteração entre os prováveis titulares em relação ao último jogo treino do Cruzeiro. O reforço Diogo Barbosa na equipe e Rafael Sobbs mais adiantado. Forma que Mano já havia testado. Os reservas também jogaram a partida contra o Araxá. O Cruzeiro venceu por 3 a 0 com gols de Rafael Sobbs, Ávila e Alex. Refresco e tanto para o treinador cruzeirense que parece estar em casa é com o Jimmy. Com o início da temporada, que os bons resultados sejam o Lar Doce Lar Celeste. Está curioso sobre a nova contratação do Cruzeiro. Já já a gente vai mostrar o que o Thiago Neves não fez nesse jogo treino. Na verdade, o Cruzeiro já havia enfrentado o Águia, que é um time formado por jogadores que estão sem contrato. Vim, Brantinho, movimentação pré-campeonato é importante, né? Muito. Sentir nesse tipo de jogo treino. Principalmente que a gente está começando o ano com o mesmo treinador, não vai ter aquela confusão de grandes mudanças que aconteceram no ano passado. Então, estou muito confiante. Olha, Mike, esse ano eu espero que seja o ano da sua retomada dos gramados, do seu bom futebol, que você tem muito talento. Estou confiante, viu? Que você, quando tiver a sua oportunidade, você vai arrebentar a boca do balão. E a torcida do Cruzeiro também está muito confiante para esse ano. Vai ser um ano bem diferente do que foi o ano passado, que foi terrível, terrível. Eu gosto do Vibranchi, que ele é um cara de pau. Cara de pau por quê? Cara de pau. Cara de pau por quê? Pô, você está sem de refugio e está todo feliz. Refugio? Nós vamos ver então, meu filho. Você está sem de refugio e está sem de alegria. Nós vamos ver sem refugio. Refugio é aceso, é que dispensou um monte de gente aí. Está aqui a confusão toda, tem gente que foi para a prefeitura. Está aqui o Jeff Fernandes dizendo que Dadá e Jair são os maiores de Minas e saudando aí o retorno do Elefante Azul, mistura de Pastor Macumbeira. Jeff Fernandes. Macumbeira é sua avó, está certo? Macumbeira é sua avó, que é a fofoqueira, que fica nas encruzilhadas do cemitério, fazendo macumba, está certo? E você aí que está perto desse portão aí com o barulho de elefante também, é sua avó também, é outra, as duas, né? Fica lá no centro de Macumbe, fazer macumba junto. Para com esse negócio, rapaz. Eu respeito o telespectador. Ah, é? Ele vai me chamar de pastor Macumbeira. De elefante azul. Ele vai me chamar de tudo. Você vê de pertinho.